O trabalho dos agentes de trânsito é fiscalizar como fiscaliza qualquer outro cidadão ou outro veículo de empresa que circula no município. O contrato de concessão é um contrato de 2004 e não prevê nesse contrato de concessão qualquer tipo de exigência municipal pelo poder concedente de fiscalizar essa atividade. Como proprietário de qualquer veículo automotor, a empresa tem que ter consciência que ela tem que cumprir com todas as legislações legais e vigentes para manter o veículo em circulação normal. A fiscalização por parte de trânsito, que nem eu falei, será a de fiscalizar no dia a dia da rua. Caso haja solicitação de uma intervenção de uma fiscalização no pátio da empresa ou qualquer outra coisa, iremos cumprir. Mas a nossa fiscalização continua a mesma, independente de ser um ônibus da concessão ou uma viatura que exista da própria prefeitura, está sobre fiscalização dos agentes no dia a dia do serviço deles.